Antes de assistir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você sempre será informado de vídeos novos. Um ramo de alecrim por dia fará milagres em sua vida. Veja, o alecrim tem sido usado na medicina desde os tempos antigos e neste vídeo você conhecerá todos os seus benefícios comprovados para a nossa saúde. Em estudos, descobriu-se que o alecrim luta contra uma grande variedade de tumores e câncer podendo inclusive reduzi-los. O ácido carnóxico do alecrim protege os neurônios do estresse oxidativo e da inflamação cerebral. Esse estresse oxidativo é o que pode causar a doença de Alzheimer reduzindo assim a possibilidade de ter essa doença terrível. O alecrim, usado em aromaterapia, melhora o desempenho da memória e aumenta o estado de alerta. Melhora o humor e afasta a depressão. Tem propriedades antioxidantes, é antimicrobiano e um excelente anti-inflamatório. Por isso que ele é tão bom para artrite, artrose e outros. Previne coágulos sanguíneos. Em um estudo, o alecrim diminuiu as úlceras em 50%. Melhora a digestão, protege o fígado, reduz a dor, especialmente no estômago. Protege a pele dosaios UV e envelhecimento precoce. Também melhora os sintomas de asma e ajuda a perder peso. Ajuda o cabelo a crescer. Se você quiser receber todos os benefícios do alecrim, você deve fazer uma infusão. Ferva um copo de água, depois apague o fogo e adicione um raminho de alecrim ou meia colher de sopa de folhas de alecrim. Deixe descansar alguns minutos e pronto! Você pode beber a infusão de alecrim. Se desejar, você pode adoçar com mel. Você pode beber duas xícaras por dia e também pode usar o óleo de alecrim para aplicá-lo à pele e às articulações. O consumo de alecrim não é recomendado em mulheres grávidas ou diabéticas. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho